Oi gente, aqui é a Isabela Cezé e eu tô passando rapidinho pra avisar pra vocês que o código ARTS no CSGO.net dá 25% de bônus em cima do seu depósito. Vamos lá! É rapaziada, se a Isa falou, tá falado. O CSGO.net é o maior site pra você abrir suas caixas de CSGO sem nenhum problema. Com o cupom do canal ARTS1 você recebe 25% de bônus na hora. Vários modos pra você depositar, cartão, boleto e até skins. Entre pelo link na descrição e divirta-se. Play Store. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora playstore.com Vamos lá, 22 segundos, 21. Agora a Falenzão já está no bombe. Plantando a C4, contra três no BR. Começou mal aí, perdendo dois jogadores. Mas já planta a C4 e o Taquinho já tá de olho ali nas costas. Olha o Asilio avançando, o Falenzão tem que tomar cuidado. Toma essa bala, o Roger. Leva o meia, porque é só o Taco consegue. Aí, contra a sua no Jush. Mas deve ficar uma situação complicada. Leva também o Vubes, que a C4 já vai sendo desarmada. E o Taquinho não vai ter muito o que fazer agora. Sobrevive ele com 13 de HP. Mas agora tem uma Desert Eagle em cada um do BR. O Falenzão tentou fazer a abertura do meio. E já foi castigado por o Roger. É, já perde aí o primeiro jogador, o Falenzão. Mad Lions. Um M4A1 ali apenas no Acorda. A gente vai acompanhando aí esse novo meta. Mas nem tantas pessoas ainda, né? Trocando aí o 4x4 pelo M4A1. Andando só com o Z1G. Segura o dedão. Leva o feio, é trocado pelo KN. Leva também o Vubes. Boa jogada pelo KNG ali, mas tem dois jogadores muito meados. O Taco já eliminado. O Meier é o único. Quem sabe a Bison... Olha lá o Vubes que vai! O Falenzão trouxe aquele capacete especial, cara. E meu amigo, ele usava muito bem oito de HP na curta distância de Mag-7. Enquanto ele vai entrando, eu sou tão inspirado por essa. Eliminado. Bom trabalho do BR. Só são dois adversários vivos agora. É, rapaz. C4 vai sendo plantada pelo KNG. O Vubes que tá lá do outro lado. O Fer pode pegar ele de ladinho. Vai tirar essa arma. Consegue. É o cronograma. E olha só. Pá. Aça do Vubes que tem que levar ele agora. O Vubes que também consegue uma kill ali com a sua Eagle. É trocado também, né? Então, tudo certo. 3x3. O Bomb é nosso. A C4 já vai sendo plantada pelo Falenzão. E apenas o Assylion ali com uma M4. É só não vacilar que esse pontinho é nosso. Vamos ver o avanço ali pela NG. O Fer tem tudo bem. O NG leva também o Assylion. E agora, apenas o Acord. Vem de pedrada. 2x1, Bidão. É, acertou uma bala perfeita no Fer. Tenta buscar mais um jogador. O Fallen não vai dando esse espaço. Pega o M4. Isso é perigoso. Flash bem pra cima dele. Vai avançando. O Fallen já tem informação que o Acord tá jogando round. Se aproxima. O Man aparece de cima. O Ia só quer gastar, mas não encaixa. E agora? Já não tem tempo pra mais nada. Vai ter que fugir. Vai escapando por aqui. Espera a movimentação brasileira. Mas não vai... Não soltou, né? É, eu achei que ele queria soltar. Mas acabou... Nossa Senhora! E aí acaba tomando essa pegada do Juxi. O Fer vem avançando. Tem jogador de cima do vagão. Toma cuidado, Fer. Parece que também fez barulho agora. Esse passinho em falta ali que o Fer acabou dando. Foi fatal. Mas caindo sem falta. Então tem duas kills. O Man já leva o Gutski. No Forest. O Fallenzão encontra mais um. E é só o Juxi. Lá na B. Ele acertou a pedrada pra cima do Taco. Pegou a K47. Mas é 3x1, né? O Juxi vai avançando, né? Antecipou o Mb. O Juxi vai avançar no BBR. Ninguém tem essa informação. Ai, ai, ai. Taquinho fica de olho. Já viu o jogo agora. E foi vencer esse duelo muito fácil. Chupa, Juxi. Vem avançar. Vem. Esse trecho bonito do Taco, cara. Tá louco. E a bala depois também. Linda jogada do Taquinho ali. Sempre, né? Defendendo esse avanço da B. Sempre marcando por ali. Tem que tomar cuidado agora com o Roll J aqui embaixo. Já rolou uma Hezinha, pelo jeito, né? Chegou um pouquinho de dano do Roll J. Faz um round armado da Mad Lions. Porém, sem muitos utilitários. Não é apenas um defuse kit. Ele vai vendo ali no acílio. Então ainda a vantagem é pre-kit para o Mb. O MbR balaça no Meier. E a vantagem aumenta. 5 contra 3. No meio da Fugato Rubens. Que vai tentando acertar. Acerta. Mais alguns disparos. E o MbR também responde. Porque fica com uns 22 de vida aí, Vinal. Chegou ali. Agora pro Plante. O KNG vai ter a bomba no chão. E vai ter Mad Lions de novo correndo. Não tem condição de jogar esses rounds. Já é um... Um meta antigo. Mas já é um meta... Não é o fim do mundo, né? Não é a última chance ainda. Mas vamos tentar ganhar. Para já garantir a classificação na final. Esse Zeevão fala então. Pega aqui o braçomão. O J. E leva o Péreo. Dois avançados ali pela ligação. E agora... O KNG é back. Para a TASCO no verdadeiro. Agora o Meier pula. Smoke encontrou a Silão na Liga. 3 contra 2. Vak. Shot bonito. Vantagem brasileira, Abidão. É, mas eles estão com todas as peças aqui dentro da ligação. XRM e Mad Lions já fez a rotação. Os dois de dois na defesa do Vanset Dar. O Accord pode agora tentar se movimentar um pouquinho mais. E acelera aqui em direção ao Bombeiros. Cala aqui. E vai encurtando a distância um pouco mais do MBR. Só que agora o MBR separou. As coisas do Mad Lions vai avançando em direção ao Jus. Por enquanto o Accord desce. Bombeiro de fininho. Tem Molotov no Forte. Vai querer plantar. Tem ainda Smoke. Tinha que poder. Já dá Smoke para se ajudar. Não usou o ultimitário. O parede. O Fallen cai de empenobro na marcação. Deu saber se a flecha do Fair God encontrar aqui bem o Jus. Pode tirar da posição. Vamos ver como vai descer o MBR. Lá vem aqui nos momentos finais. Do round. Jus. Tapa da flecha. Vai encontrar o KG. Vai no saco. Atropela. Busk traz de volta logo depois. O Fallen não consegue. O Busk já fez o Pre-File muito bom. Enquanto o Fair tenta fazer a play. Para surpreender a Mad Lions. Pode dar certo. Olha só o Fair God. Avançando de fininho. Já leva o primeiro. Mas não esperar no outro. O espaço ali. O Fair God. O perigo é o Busk ir as costas. É, cara. Muito maroto o Busk já passou por aqui. Ninguém vai esperar por isso. Então, quantos que ele vai conseguir matar? Um, dois. Tem contra dois jogadores. Faz esse abate duplo. Vem para ser quatro. Desarme também direto. Está sozinho no round. Não. Olha só. Agora é movimentado. Não. Conseguiu consertar aqui. E garantir esse abate. Sobra agora só o Accor. Contra os dois jogadores. Mas agora não tem como para ele. Vai ser por surpresa. E o KNX. É pouquinho. E o Accor. É atingido na fumaça. Vai tendo domínio do fundo aqui do IBR. E olha lá fora. Flash veio bem. O taco quando se leva o Busk ir sozinho na B. E a entrada já liberada daquele bonsai, XR. Então. Já vai avançando lá o taquinho. A C4 chega junto ali com o verdadeiro. O Justi está de olho lá pelo paredão. Vamos ver se ele está esperto. Tem o taco já pelo olho. E acho que não, hein? Não muito. O taco escuta esse barulho da granada sendo lançada. E vai para cima. Consegue aqui. Eu tenho mais um ali. Está indo da ligação. O taco está de olho. Vai encontrar o acino também. Mais uma do taco. São três kills na conta dele. E o round já muito engaminhado. A C4 errou o disparo no fundo. E o Feiro já tinha levado o Roger. Então quatro contra um. O round é nosso. E agora sim. Vou falar da Legion. A nossa patrocinadora aqui do canal do IBR TV. Se você quiser conhecer a exclamação Legion. Aí no chat. Tem um botão também embaixo aí da Twitch. Para você conhecer os produtos da linha Gamer da Lenovo. Tem um notebook, mouse e teclado. Uma linha Gamer completa. Para você se armar. E deixar aí o seu setup excelente. Estiloso por fora. Poderoso por dentro. Também tem que tomar cuidado com a sigla. O KNG está cravado. Balassa na jaca dele. 4x4. Vem o Meir. Mais um HS. Mais um Gupski. Maruco. Nossa senhora. Eu achei. Por um segundo que o Feiro ia ver primeiro. Não. Mas se ia perceber. Acabou eliminado ali. Sem ter muito o que fazer. O Meir cai também no bom antigo. E agora o KNG já sabe que tem alguém por aqui. Os disparos entregam. Mas o Justi de AK-47 leva a melhor. É 3x1. É o verdadeiro no clutch. O Chibidão. Cara. Aquele abate do KNG podia ser essencial. Mudaria bastante aqui. As circunstâncias do round. Virou as um 2x2. Com domínio ali para o bom antigo. Agora o Falizão vai ter que vir na raça de novo. Ontem. Ontem não. Anteontem. Fez a diferença entre esses dois. Para caramba. O Fallen. Aqui está muito difícil. Ninguém dá a cara. Respeito mais uma vez é enorme. O Fallen tem uma incendiada. E vai ter informação do Justi agora. O disparo. O Amuru vem na sua direção. Ele vai querer garantir o plant da C4. Não vai avançar o Bubsk por ali. E agora o Falizão não tem tempo de jogar. Ponto da Mad Lions que termina na frente. A primeira metade. É 8x7. Eu achei que fosse um 8x7 para a gente. Pelo armamento. Por tudo. Mas dessa vez o Bubsk encaixou. Avanço pelo bombeiro. Acaba com o taquinho. E caramba. Que setup de granada. Interessante. Aí ninguém te colete todo mundo de granada. Nossa. É verdade. A Mi BR inteira de granada por aqui. Mas lá vem a Mad Lions. Acosta aproximando. O Parizão aparece. Já com ele é a Molotov. O Justi com 100. O Abatisseur com 12 de vida. A Gaiazinha. Agora nem ele não castiga. De vez sobrevive o jogador por aqui. Agora sim o Taquinho encontra o Jushi. Rojay é muito próximo. Supring. Mas o Gaiazinha é muito bom. Ele arrasca. Ele leva. Ele busca mais um. O Maiazinha vai fazendo chover. Mas agora não afira um Kaino. Manito. 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 Ele é o meu meio. 460 dano de granada do Taquinho. Caramba. É muita coisa. Taquinho. Consegue. Já buscar o Jushi. Tentou. Desceu ali no B baixo. Desceu de qualquer jeito. Filhou uma vítima fácil. Olha. Uma presa fácil para o Taquinho. O Falenzão já leva a Coro. O Maiazinha é eliminado. Mas sonha só onde é que está o Fer. Pode encontrar o Rojay por ali de granada na mão. O timing. Até que foi bom para ele. Mas não conseguiu finalizar. E o Kubski é quem vai surpreender o Kaino. Falenzão consegue sobreviver. E acerta esse disparo. Ainda bem. E o importantíssimo e imprescindível. Se o Falenzão morre ali a Zeda. Mas o Fer agora sim consegue buscar aqui o próximo do Rojay. E é 3x1. Não sabem ainda da posição da Silva. O Falenzão está de ouro. Sabem são. Por isso o Kaino já rodou também. E a defesa fica boa aqui com 4 jogadores. Para esse bombear. Pelo jeito vai ser para cá. A saída do bombeiro já vai acontecendo. O Fer em cima do vagão. Pode encontrar. O Fih não chama a atenção. Olha o Fer. Está voltando. Toma cuidado. Toma cuidado. O KNG. Um gol para ele. Faz a troca. Falenzão. Leva o Bulbski. Caio. O Maiazinha. 3x3. Kaino eliminado agora pelo bombe. O Falenzão recebe a cauta. E está recuando. Muito beado verdadeiro. Sobrevive com 14 de HP. A C4 foi plantada. O Taquinho é esperança agora no round. O Falenzão chama a atenção ainda pelo fundo. Vamos ver o timing do Taquinho para aparecer. Porque o Akkor já estava acravado. Cara, eu não entendi daquele round armado no interior. Porque o Taquinho não foi guardar. A gente viu várias vezes os Maglions guardando. O MBR precisava de uma bomba a mais. De um defiso de kit para esse round. E olha só. O Aljei muito cego. O Fer God já se livra dele rapidamente. Vem com o Molotov para cima. Escapa dos tiros do Just. Vem com o Fer God. Vem com o Fer God. Vem com mais um para a gente. E põe a vantagem do MBR muito larga já de início. É merda. Consegue mais uma kill agora para cima do Akkor. A Silion pega ali de lado. Cai também o KNG. 3 contra 2. O round começou muito bom. Mas agora deu uma recuperada. Mad Lions não pode vacilar. Olha o Taque. Deu o repique. Tomou na cara. O A Silion faz barulho. Tem o Falenzão cravado. Os dois ali pelo fundo. Talvez o A Silion já tenha percebido tudo isso. O Falenzão continua cravado. Toma muito dano. Olha a vida. É a duplinha. Falem em Fer. Ele tem formação. Mas a comprenha entregou o avanço do Fer. E agora é o Falenzão no 1x1. O Falenzão da equipe da Mad Lions. O Falenzão fica cego. Ele está lá pelo de cima. Tem o Taque cego e de lado no Bomb. Mas ninguém viu ele. Agora o Akkor não viu também. Consegue sofrer o primeiro Taque. Dá muito dano. Finaliza o segundo. O KNG já pega o Roj. O Fer acabou ficando pelo caminho. Mas é um 4 contra 2. No meio da fumaça. Vai tentando encontrar. Leva o Jushi. É só o A Silion com 29. Mas levou o KNG a um 2x1. Ele está com o AC4. E o round fica bagunçado. Mas fica a vantagem para o MIBR. Bidão. Que round maluco da Mad Lions. A ideia não era plantar. A ideia era atravessar a B inteira com o AC4. E plantar na A. Agora tem o Meier e o Taco vivos. O Meier não tem informação. O A Silion já passou aqui para o bonsite agora. Vai poder garantir esse plant. O Taco vai vindo pelo bombeiro por aqui. Pode criar um fogo cruzado dos dois jogadores do MIBR. O A Silion sem informação nenhuma. Vai garantir o plant agora. Vamos ver se o MIBR vai entender isso aqui. Como que vão se posicionar agora os jogadores. O Meier volta aqui pelo bombeiro antigo. E o Taco vai dando rolezaço completo. Tem a meta melhor para ele recuperar o medicamento. Está só de MP9 por enquanto o Taquinho. E nada de melhor equipamento. Tem MP9 para o dia de hoje. Vai ser isso que vai ter para trabalhar. O A Silion tem uma ganha. Tem uma smoke. Vamos, o MIBR. Vamos conseguir garantir esse round. Para acabar logo com essa trem. O Meier vai avançando. O Taco chega. O Taco clica. Vai agora a movimentação. A Silion encontra. O Taco escapa. E o Meier fecha a conta junto do Taco. Ponto do MIBR. E o mapa da trem já é nosso, Guizão. Ai, que alegria. Que alegria como eu estou feio. E o mapa da trem. Transcrição e Legendas Pedro Negri